Se eu despeio minha alma Será que ela também te excita Às vezes o amor se desfaça Embaixo dos lençóis Reflita Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certeza tenho que posso ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus foros Além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba É só uma ideinha boba Tudo bem Se é pra você me usar o que que tem Só de tá com você fico bem Posso não ser amor da sua vida Tudo bem Se é pra você me usar o que que tem Tanto faz se você não me ama Posso não ser amor da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Mas eu sou o amor da sua cama Ai, ai, ai Tenho vontade de ir mais fundo Mas não tenho certeza se ainda posso Certela tem o que posso ir além do que virar seus olhos Além de transpirar seus poros, além de arrancar sua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre com a sua boca Mas ó, é só uma ideia boba, é só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você me usar o que que tem Só de tá com você fico bem, posso não ser a boa da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que que tem Tudo faz se você não me ama, posso não ser a boa da sua vida Tudo bem, se é pra você me usar o que que tem Só de tá com você fico bem Tudo bem, se é pra você me usar o que que tem Tanto faz se você não me ama, posso não ser a boa da sua vida Mas eu sou o amor da sua cama Mas eu sou o amor da sua cama Tudo bem 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 Tudo bem